Eu estou muito, muito feliz de voltar a Portugal. E assim que não eu posso viver sem ela. E assim que não posso viver sem ela. E assim que eu vou começar a ver o caminho do mundo inteiro. E a minha coisa é demais. Cuidamos as reinas, Taviru, cuidamos as reinas de pós-súrim, no encontre de olhos assim, o mal que você tem. Tudo bem, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa, em casa, em casa. Cuidamos as reinas, Taviru, cuidamos as reinas de pós-súrim, no encontre de olhos assim, Como nesse dia não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL